Guarda lá! Não! Mas é isso que você está fazendo? Sim, piano! Não vai ser. Vai ser adentro lá? Vai ser adentro lá? Vai ser adentro! Vou lá, vou lá! Vou lá, vou lá. Vou lá. vai! É a direita! É a esquerda! Vai! Vai! A ver, vai! Vai, não distrai! Não estou estirando! Quando você está a destra? Esse é um pouco mais para a direita. Não, 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 não... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ahamu! 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 Humm! É isso aí. O que você tem que levar aqui? Deixe uma. Deixe uma. Deixe um. Deixe uma. Deixe uma. Tchau. 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 E aí 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 É que vai! Se a gente pode ir até o topo. Não, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não, não, não. Sim, não é. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Vamos lá. Aplausos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?